Salve, salve, galerinha mais linda e querida do meu Brasil, Gui Andrade aqui na área, o seu especialista em análise macroeconômica e em análise fundamentalista. Tô gravando esse vídeo aqui como a continuidade do vídeo anterior, onde eu passei pra vocês aqui o passo a passo sobre como fazer o seu imposto de renda na Bolsa. E hoje eu vou estar passando aqui pra vocês o segundo método, que é o método que eu uso, que eu acho muito mais simples, muito mais fácil, muito mais objetivo e me faz ganhar muito mais tempo. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, já aproveita pra deixar seu like, já ativa o sininho, já se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa comunidade de investidores. Então, vamos lá? Chega de enrolação, vamos pro conteúdo pra vocês. Imposto de renda na Bolsa. Deixa eu trocar a tela aqui. Tudo que você precisa saber. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, inclusive se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo atual. Eu vou deixar aqui um card pra vocês aqui acima, justamente pra que vocês possam estar assistindo o primeiro vídeo, né? Todo o conteúdo inicial referente à Bolsa de Valores, imposto de renda na Bolsa de Valores e que depois vocês voltem pra cá pra assistir o conteúdo desse vídeo. Ok? Então, vamos seguir aqui. Tudo que vocês precisam saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar passando pra vocês nesse vídeo aqui é referente a prazos. Particularmente se você está acostumado a declarar imposto de renda como pessoa física e nunca declarou imposto de renda na Bolsa de Valores, é importante você saber aqui que o comportamento muda bastante. Na Bolsa de Valores existe a necessidade de apuração e pagamento do imposto de renda mensal. Então, no mês vigente em que você estiver operando, você precisa fazer o seu controle, fazer o levantamento de todas as operações realizadas e se houve ou não lucro nesse mês. Porque caso tenha havido lucro nesse mês, você tem até o último dia útil do mês subsequente pra fazer o pagamento da DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, você tem até o último dia útil do mês subsequente pro pagamento da DARF referente ao lucro que foi apurado no mês anterior. Então, vamos dar um exemplo prático disso aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está aqui no mês de maio. Então, todas as operações que foram feitas no mês de abril e foram apuradas e caso tenha havido lucro, você tem até o dia 31 de maio pra pagar a DARF referente aos impostos que também são referentes aos lucros que foram gerados no mês de abril, que é o mês anterior. Então, sempre desse formato. Apura o lucro do mês atual, tem até o último dia útil do mês subsequente pra você estar pagando a sua DARF, ok? No vídeo anterior, inclusive, eu falei como fazer esse cálculo, esse pagamento, preenchimento da DARF. Se você não quiser depender de terceiros, se você quiser fazer tudo sozinho, tem um passo a passo lá, inclusive, de como fazer isso, ok? Seguindo aqui, outra questão importante a gente saber a respeito das operações na Bolsa são as alíquotas referentes a cada tipo de operação. Day Trade, por exemplo, que é aquela operação que inicia e termina no mesmo dia, ela tem uma alíquota de 20%. Mas vem um imposto de renda retido na fonte de 1%, que é o chamado dedo duro. Eu falei, inclusive, a respeito disso no vídeo anterior também, que tem a finalidade única e exclusivamente de informar a receita que você fez aquelas operações com lucro e isso facilita o cruzamento de dados pra receita, né? Ela fica lá só esperando o complemento desse imposto porque ela já está sabendo que você teve lucro naquela operação. Então, é chamado de dedo duro por conta disso, né? Ele tem essa finalidade de informar a receita que você fez uma operação na Bolsa de Valores e teve lucro com ela. As outras operações que eu chamo de operações comuns, né? Que são todas e quaisquer operações que excedam um dia de duração. Então, estão incluídos aí o Swing Trade, o Position Trade, até o Buy and Hold. Então, todo e qualquer tipo de operação que dure mais de um dia. A alíquota é menor, a alíquota é de 15%. E você tem um imposto de renda retido na fonte de 0,05%. Então, é importante a gente saber essas diferenças entre as alíquotas até pra gente gerar planejamento tributário dentro das nossas operações. E, por último, os dividendos. É importante a gente saber que não tem alíquota, né? Nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui, nós estamos em maio de 2022, por enquanto, no Brasil, os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, não tem imposto de renda retido na fonte. E na alíquota, ele é isento. Ok? Eu prometi pra vocês que nesse vídeo eu estaria trazendo uma nova fórmula de você apurar e de você calcular o seu imposto de renda na Bolsa de Valores. E esse é o modelo que eu uso, porque eu acho muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Me libera tempo. Eu acho que isso é importantíssimo. É fundamental. E me libera também de uma série de burocracias, que são as calculadoras de imposto de renda, que hoje já tem uma infinidade disponíveis aí na internet. Tem as próprias calculadoras que as corretoras disponibilizam. Perdão, não precisa nem editar o vídeo. Vamos aqui, é ao vivo, é assim mesmo. Então, tem as calculadoras que são disponibilizadas pelas próprias corretoras, que eu não usei. E eu gosto muito dessas calculadoras pagas. E hoje já existe uma infinidade também de empresas prestando esse tipo de serviço. Tem a Sem Com, tem a My Capital, tem a Velotax, tem a Comodum, tem a, acho que chama Aquilu, não sei como é que fala isso aqui. Mas todas elas, de uma forma geral, prestam o mesmo tipo de serviço. Minha sugestão para você, que experimente todas, né? Entre em contato com todas, veja que tipo de serviço é oferecido, porque isso aqui acabou ficando meio que comoditizado. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo está mais ou menos oferecendo a mesma coisa. Então, veja a plataforma onde você se familiariza mais, onde você encontra um ambiente do próprio site mais simpático, com uma usabilidade melhor, mais fácil. É bom testar também o atendimento, entrar em contato lá com o chat, para ver a velocidade com a qual eles respondem a vocês. Então, assim, de uma forma geral, todas elas fornecem o mesmo serviço. Eu acho que é um serviço que é um custo-benefício bem interessante. A calculadora que eu uso hoje está me cobrando em torno de vinte e poucos reais por mês. Eu acho muito um valor bem tranquilo, pela liberdade que me proporciona, só pela tranquilidade de ficar livre dessa preocupação. E o único trabalho que eu tenho, e em todas elas funcionam mais ou menos da mesma forma, é você fazer o upload no próprio site das suas notas de corretagem. Eles vão processar ali, coisa de cinco minutos, dez minutos depois, eles estão te devolvendo já um relatório pronto, com a apuração de todo o seu resultado no mês, se houve lucro, se houve prejuízo, se houve lucro, eles já geram o DARF para você pagar, tudo isso automaticamente. Então, eu acho que vale muito a pena. Outra coisa que é interessante dessas plataformas, é que elas vão mantendo, vão registrando ali o seu histórico de operações. Então, como existe na bolsa a possibilidade de você estar abatendo em lucros futuros, prejuízos anteriores, então eles já deixam tudo isso registrado, e em caso de prejuízo, eles já também abatem automaticamente quando você tem lucro. Então, isso facilita muito o seu processo de apuração, e ajuda muito, inclusive, o seu controle também, porque os relatórios que eles já te entregam prontos, em relação à sua performance na bolsa de valores, facilitam muito o seu trabalho de gestão da sua própria operação. E para finalizar, deixar aqui algumas dicas, lembrando que no Brasil, por enquanto, dividendos são isentos de imposto de renda, então não importa quanto dividendo você faça, você receba das empresas das quais você é sócio, e isso ajuda muito no seu planejamento, porque você vai acumulando patrimônio na bolsa, e esse patrimônio vai crescendo, os próprios dividendos podem ser reinvestidos, que faz com que o seu patrimônio cresça muito mais rápido, vai virando uma bola de neve ao seu favor, e você não vai estar pagando imposto nenhum a respeito disso, não importa se você está recebendo R$10, R$100, R$1.000, ou R$1 milhão de reais de dividendos, não faz diferença nenhuma, você vai estar sempre isento de imposto de renda, ou seja, imposto de renda zero. Então, é algo que é muito importante de ser levado em consideração na hora de você planejar o seu futuro, planejamento de longo prazo. E como quem tem foco em dividendos, geralmente está buscando também ações para o longo prazo, isso gera um outro benefício fiscal, porque nas ações você paga imposto de renda quando você realiza a venda da ação, caso haja lucro. Como o investidor do longo prazo vai comprando ações e na maioria das vezes não tem interesse nenhum de vender, ele também tem a possibilidade de ir acumulando patrimônio para o longo prazo, sem a necessidade de estar pagando imposto. Ele vai postergando esse imposto sobre ganho de capital eternamente, nunca paga imposto e continua 100% dentro da lei. A gente não está falando aqui de nada que seja ilícito, nada que seja ilegal. E é algo que é permitido, é que é previsto na nossa legislação tributária. Então tem como você construir seu patrimônio, sua fortuna para longo prazo, receber muitos dividendos e não pagar nenhum centavo de imposto de renda. Basta que haja um planejamento tributário na sua vida. Seguindo aqui, lembrando, eu até comentei aqui que os prejuízos anteriores podem ser abatidos nos lucros futuros, dentro do exercício fiscal. E as ações, é outra coisa que é importante saber também, isso pode te ajudar muito no seu planejamento. Caso haja necessidade de venda de ações, de você sair da sua posição, é importante você saber que uma venda de até 20 mil reais no mês, e isso acumulado, não precisa ser um ativo só, o somatório de todas as suas vendas de ações dentro do mês, se for até 20 mil reais, você pode realizar essa venda sem pagar imposto de renda. Existe essa isenção. Mesmo que haja lucro, você vendendo até 20 mil reais no mês, você não precisa pagar imposto de renda. Beleza, pessoal? Eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar a tela para mim aqui. Eu espero ter ajudado bastante vocês em relação a essa questão do imposto de renda, que eu sei que é uma questão meio chatinha, meio complexa, não é algo que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. E se ainda houver dúvida, não hesitem em mandar as suas perguntas para mim. Pode mandar aqui pelo YouTube mesmo, podem usar as minhas redes sociais, tem aqui o Instagram, que eu estou botando na tela para vocês aqui, o Mentor Gui Andrade, tem o Facebook. Então fiquem à vontade para estarem entrando em contato comigo, que vai ser um prazer para mim para quem está interagindo com vocês e está ajudando a esclarecer as dúvidas. Ok, galera? Muito obrigado, beijo no coração e excelentes negócios para vocês. Valeu, tchau, tchau!